Olá, a Procuradoria-Geral Federal completou 10 anos de atuação em defesa de políticas públicas de 155 autarquias e fundações federais. Veja como foi a cerimônia de comemoração promovida pela Advocacia-Geral da União. Boa noite a todos. Boa noite. Excelentíssimo senhor Advogado-Geral da União, ministro Luiz Inácio Lucena Adams, excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, José Antônio Dias Toffoli, excelentíssimos senhores ex-Advogados-Gerais da União, ex-ministro Álvaro Augusto Ribeiro Costa e ex-ministro José Bonifácio, excelentíssimo senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Ofir Cavalcante, excelentíssimos senhores dirigentes da Advocacia-Geral da União, prezados colegas procuradores e procuradoras federais, demais colegas da Advocacia-Geral da União, senhoras e senhores, boa noite. Dez anos atrás, a Procuradoria-Geral Federal era criada e eu, que já era um procurador da casa, fui convidado pelo então Procurador-Geral Federal, doutor José Weber Holanda Alves, junto com o restante da equipe da direção da Procuradoria do INSS, a conhecermos a Procuradoria-Geral Federal. E lá chegamos e conhecemos o que era a Procuradoria-Geral Federal. A Procuradoria-Geral Federal era uma lei, a Lei 10.480, a Procuradoria-Geral Federal eram cinco cargos em comissão e cinco procuradores federais, e a Procuradoria-Geral Federal era uma sala com algumas mesas redondas, um punhado de papéis, e, para além disso, aquilo que efetivamente importa. A Procuradoria-Geral Federal era um sonho, a Procuradoria-Geral Federal era um projeto, a Procuradoria-Geral Federal era uma realização institucional de uma melhor adequação da prestação dos serviços jurídicos, das autarquias e fundações da administração pública federal. Certamente, quando o ministro Gilmar Mendes, sucedendo o ministro Quintão, assumiu a Advocacia-Geral da União, talvez não com essas palavras, mas certamente ele se deu conta das dificuldades que tinha em administrar a Advocacia-Geral da União, sem contar com uma forma centralizada e racional de prestação de serviço jurídico às autarquias e fundações federais. Uma forma que garantisse coordenação nessa atuação, de modo a que os mais diferentes interesses do Estado entregues pela União a essas entidades e os mais legítimos pontos de vista jurídicos nelas existentes pudessem ser coordenados e pudessem ser efetivamente balizados e ponderados, de modo a que todas as políticas públicas pudessem ter fim, pudessem encontrar o seu destino, que é a sua consecução, sem que nenhuma delas fosse anulada por qualquer outra. Certamente, o ministro Gilmar Mendes se deparou com a realidade vivenciada pelo seu antecessor, de que, na verdade, a Advocacia-Geral da União ainda era, se me perdoem a expressão, uma Advocacia parcial da União. As autarquias e fundações nada mais são do que entidades com personalidade jurídica às quais a União entrega parcela de suas competências. E, certamente, a União não entrega suas competências para que as mesmas não sejam realizadas, para que as mesmas não sejam efetivas, muito pelo contrário. A União as entrega para que elas possam ser melhores, melhor realizadas e melhor efetivadas. E, para isso, é indispensável que haja um grupo de advogados, no nosso caso, procuradores, que possam efetivamente fazer a análise da legalidade dessas políticas públicas e, além disso, garantir que, se as mesmas forem questionadas em juízo, possam se sustentar do ponto de vista de sua legalidade. O ministro Gilmar Mendes, com essas preocupações, encaminha ou convence, então, o presidente da República a encaminhar ao Congresso Nacional aquele projeto que viria a ser o da Lei 10.480, de 2 de julho de 2002. Infelizmente, para nós, felizmente, para ele, ele não pôde dar início à concretização daquela ideia. E, de alguma forma, também, infelizmente, para nós, essa concretização inicial foi tomada pelo seu sucessor, o então ministro José Bonifácio, que teve a audácia de reconhecer que a Procuradoria-Geral Federal somente se tornaria uma realidade, a despeito das previsões legais, se ela efetivamente fosse implantada no menor espaço de tempo possível e se começasse a acompanhar as efetivas necessidades da administração indireta e a se institucionalizar. Veio, então, o nosso primeiro Procurador-Geral Federal, o doutor José Weber Holanda Alves, que teve a difícil missão de administrar, de dentro daquela sala, com outros quatro procuradores, uma lei, alguns cargos em comissão e muitos sonhos, aquilo que viria a ser a Procuradoria-Geral Federal. A Procuradoria-Geral Federal gerou a sua criação, uma imensa alteração na rotina cotidiana da vida diária das autarquias e fundações e também dos antigos procuradores autárquicos e fundacionais. Havia uma zona de conforto relativa em várias procuradorias e essa zona de conforto foi radicalmente alterada quando os procuradores federais são todos chamados a que, em conjunto, agora deem respostas a uma amplitude maior de problemas e não somente aqueles que desafiavam a cada uma das autarquias e fundações isoladamente consideradas. Mas, a par dessa dificuldade de lidar com quebra de paradigmas e com essas zonas de conforto, que também geravam nos dirigentes uma percepção às vezes indevida de posse e propriedade sobre a Procuradoria e os procuradores, essa história ou esse legado do sistema antigo das autarquias e fundações foi, de qualquer forma, aproveitado e a Procuradoria-Geral Federal, então, não nasce do zero. Ela nasce a partir dessa grande história, dessa centenária história das procuradorias, das autarquias e fundações. Na sequência, a Procuradoria-Geral Federal precisa espalhar-se por todo o país e é na gestão do ministro Álvaro Augusto Ribeiro Costa que isso começa a acontecer quando era a Procuradora-Geral Federal, a doutora Célia Cavalcante. E há, então, o imenso desafio de tornar a Procuradoria-Geral Federal não apenas um órgão central em Brasília, mas um órgão capilarizado por todo o país. Isso é muito bem realizado nessa gestão ao ponto de, na gestão do ministro José Antônio Dias Toffoli e do então Procurador-Geral Federal, meu antecessor, doutor João Ernesto Aragonês Viana, o ministro Toffoli encomendar ao doutor Aragonês um dos últimos passos estruturais da Procuradoria-Geral Federal. A centralização das atividades de representação judicial e cobrança da dívida ativa e a efetiva consecução de uma política de aproveitamento de recursos mais racional no âmbito da Procuradoria-Geral Federal. A partir de todos esses paradigmas e de tudo isso que se desenvolveu nesses primeiros anos, pude eu, já, então, desde setembro de 2007, na direção da Procuradoria... 2008, na direção da Procuradoria-Geral Federal, me valer de tudo aquilo que os meus antecessores, de todos os procuradores federais, acabaram construindo, para que efetivamente hoje, na gestão do ministro Luiz Inácio, nós possamos todos efetivamente atuar de forma coordenada. A Procuradoria-Geral Federal, muito além do que um órgão de administração de procuradorias, tornou-se hoje, graças ao trabalho de cada um de nós, uma procuradoria que consegue coordenar a atuação jurídica e influenciar dialética e positivamente em toda a produção jurídica realizada em cada uma de suas unidades, sejam aquelas que permanecem funcionando e assim permanecerão dentro das autarquias e fundações em atividades de consultoria e assessoramento jurídico, seja aquelas que fazem a defesa judicial e a persecução dos créditos das autarquias e fundações. Esse sistema, manter esse sistema, desenvolver esse sistema, é o grande desafio desta e das futuras gestões que assomarão à Advocacia-Geral da União e também à Procuradoria-Geral Federal. Nesses anos, muito se desenvolveu, muito ainda há que fazer. A Procuradoria-Geral Federal, assim como o restante da Advocacia-Geral da União, padece ainda de alguns déficits de estrutura gravíssimos, todos eles endereçados coerentemente e corretamente pelo nosso atual Advogado-Geral da União, ministro Luiz Inácio Adams, que desde o primeiro dia de sua gestão tomou para si o desafio de resolver aquele que é o maior gargalo administrativo hoje de toda a Casa, que é a carência de um quadro de pessoal quantitativamente relevante para dar conta das necessidades de toda a instituição e, obviamente, quadro de pessoal esse reconhecido, inclusive do ponto de vista remuneratório, para que possam prestar as suas funções de apoio e auxílio à atividade de todos os advogados e procuradores. E, ademais, o ministro Adams também tomou para si o desafio de levar adiante a ideia de tornar a Procuradoria-Geral Federal ou a sua institucionalização ainda mais definitiva com a nossa inserção na lei orgânica da Advocacia-Geral da União. A todos os procuradores-chefes das unidades de representação judicial e daquelas que funcionam junto às autarquias e fundações federais por coordenarem a atuação direta da PGF em todo o país, a todos os meus colegas, mais de 4 mil procuradores federais da ativa e tantos outros procuradores federais que passaram pelos nossos quadros, que cotidianamente empregaram e empregam seus melhores conhecimentos e esforços na preservação das políticas públicas da administração indireta da União e, com isso, são quem verdadeiramente engrandecem a nossa instituição. Aos demais colegas advogados públicos pelo reconhecimento mútuo da relevância e da competência de todas as instituições que compõem a Advocacia-Geral da União. Aos nossos valorosos servidores, estagiários e demais colaboradores, sejam os que integram os quadros da AGU ou aqueles servidores autárquicos que nos acompanham historicamente pela entrega diuturna de suas vidas e ainda carentes, que são todos eles, o devido reconhecimento por parte da administração, a todos aqueles que compareceram neste evento, nesta noite, e a todos os senhoras e senhores que nos assistem. Muito obrigado, um grande abraço a todos e boa noite, PGF, 10 anos valorizando políticas públicas, garantindo cidadania. Eu não tenho dúvida alguma que a cultura dos gestores de entidades autárquicas, fundacionais, etc., mudou, e mudou graças ao nosso papel, ao papel do advogado público. Lembro, só para citar um exemplo aos senhores, que quando o presidente da OAB no Pará, eu procurava a superintendência do INSS no Pará e o nosso grande interlocutor eram os advogados públicos que faziam ver ao gestor a importância de se ter a defesa prestigiada dentro do órgão público. Isso é mudança de cultura, é mudança de paradigmas. Eu tenho certeza que cada um dos senhores, cada uma das senhoras aqui presentes, contribuiu e continua a contribuir para que isso seja efetivo no dia a dia. A importância da defesa no Estado democrático de direito e o homem ser mais importante do que o próprio Estado. Portanto, esse é um momento que deve ser comemorado. Os senhores proporcionaram, estão proporcionando e irão proporcionar essa mudança de cultura, usar a advocacia pública como um instrumento de defesa do Estado, como um instrumento de defesa do cidadão. Isso é algo que não tem preço. Por isso, meus colegas, devemos sim celebrar este momento. Os senhores orgulham a advocacia brasileira pelo trabalho que desenvolvem. E, como presidente nacional da OAB, quero lhes deixar um abraço muito forte e dizer que a sociedade brasileira é muito agradecida àquilo que faz a advocacia pública em nosso país. Muito obrigado a todos e parabéns. Convidamos agora o excelentíssimo senhor José Bonifácio Borges de Andrada para o uso da palavra. Senhor presidente, senhor ministro Luiz Inácio Adams, senhor ministro Dias Toffoli, ex-ministro Álvaro Costa, doutor Marcelo Freitas, doutor Ophi Cavalcante. Eu queria deixar registrado aqui, senhoras, senhores, em umas poucas palavras de agradecimento. Há dez anos atrás, eu estava sentado aqui na cadeira de advogado-geral da União, e fui convidado a referendar conjuntamente com o presidente Fernando Henrique a lei que criava a Procuradoria Geral Federal. Eu quero aqui aproveitar a ausência para ressaltar os méritos do ministro Dilmares Mendes, que foi o mentor, o idealizador, e que foi o arquiteto deste órgão que viveu os problemas, entendeu as necessidades e com uma visão própria de ministro de Estado, propôs uma solução organizacional que está numa fase de final de governo, que, em geral, os governos gostam muito de fazer modificações no primeiro e no segundo ano. Nós temos, todos nós que já trabalhamos e já prestamos serviços no Estado, temos essa experiência. quando vamos propor grandes modificações ou grandes alterações estruturais nos últimos anos, nos últimos momentos de governo, em geral, encontramos uma resistência muito grande. Não foi fácil, eu testemunho um pouco isso, eu estava nessa época na Casa Civil, na Presidenta da República, não foi fácil para o ministro Dilmares Mendes organizacional na estrutura do Estado, faltando meses para terminar o governo, praticamente. Quer dizer, nessas horas, não é uma, nem duas, nem três vezes que nós ouvimos aquele argumento, mas o governo está acabando, deixa isso para o próximo governo que está chegando, o próximo governo resolve isso. Essa frase é ouvida repetidamente em todo final de governos, e todos nós aqui já ouvimos isso alguma vez, em algum momento, olha, não, isso aqui já está, o que tinha que ter sido feito, já foi feito, quer dizer, criar praticamente uma estrutura feita a PGF no último ano, no oitavo ano de um governo, foi preciso vencer resistências administrativas internas, que não foram fáceis, e o ministro Dilmares Mendes conseguiu o apoio, e ele também, com o seu estilo, às vezes voluntarioso, mas que tem o seu lugar nessas horas, conseguiu pôr em prática esse projeto e transformar essa ideia em lei. Eu estava aqui nessa época quando a lei foi sancionada, tive a honra de referendar essa lei, que por justiça deveria ter sido referendada pelo ministro Dilmares Mendes, de modo que eu não tenho nenhum mérito naquela assinatura, a não ser o fato de estar ocupando a cadeira de ministro que me competia assinar naquele momento em que a lei foi sancionada. Mas me coube dar, digamos assim, o primeiro passo. Tem leis que pegam, tem leis que não pegam. Essa lei tinha que pegar. Essa lei tinha que pegar. E eu tinha praticamente seis meses para começar e dar, digamos assim, o pontapé inicial disso que hoje já temos aí, hoje, como é, a Procuradoria Geral Federal. Dez anos é pouca coisa, mas também é muita coisa. E eu queria aqui deixar registrados os meus agradecimentos a todos aqueles que me ajudaram a dar esse primeiro passo. O doutor Weber, que foi o primeiro Procurador de Federal, a doutora Célia, o staff da Advocacia Geral da União, que soube entender, e aqui eu volto a repetir um nome que não é possível esquecer, que é o da doutora Jovita, que me explicou muito bem, auxiliado, às vezes, pelo doutor André e, às vezes, pelo doutor Drummond, qual era a mens legis dessa lei, do legislador, qual era a ideia e quais eram os problemas e o que é que esta lei vinha para resolver, porque eu estava recém-chegado. E enfrentamos resistências grandes no governo, no ministério, e eu não culpo ninguém dessas resistências, é natural isso, vários ministros de Estado ofereceram uma resistência muito grande, uma incompreensão, e o que é isso, quer dizer, interna e externamente, alguém, algum ministro ligou para mim e falou assim, escuta, os procuradores autárquicos aqui acabaram de proclamar uma República Popular independente aqui, eles não querem obedecer mais ninguém, calma isso, essas coisas não são assim, vamos botar ordem, vamos organizar, que as coisas estão começando, era preciso amainar e acalmar algumas resistências e aos poucos as pessoas todas foram entendendo, foram vendo que isto aí era uma grande coisa, era importante para o Estado, os governos se seguindo também entenderam isso, a própria Casa também entendeu isso, o staff da Casa, que era composto na sua maioria de advogados da União, funcionários advogados do Banco do Brasil, ou seus assistentes jurídicos também entenderam isso, o fato é que a Polícia Federal, a PGF, dentro da AGU, foi, digamos assim, muito bem compreendida, muito bem acolhida, e eu queria apenas deixar registrados aqui os agradecimentos a essas pessoas que muito me ajudaram para dar esse começo na PGF. Deixamos praticamente um concurso em andamento, não me falha a memória, naquela época, uma turma de empossando do governo seguinte, que a inscrição foi feita ainda no final do governo Fernando Henrique, e eu não vou deixar de mencionar também, entre esses pioneiros da PGF também, o ministro Adams, que foi o primeiro PGF da quarta região, foi na quarta região também ajudar a organizar a Procuradoria Geral Federal. De modo que a minha presença aqui nesse momento é apenas para deixar aqui expresso os agradecimentos a essas pessoas todas, se algumas, eu esqueci o nome, me perdoem, e deixar também aqui expresso, digamos assim, a minha admiração e a minha satisfação pelo trabalho que foi feito, que foi realizado nesses últimos dez anos, que a PGF, dentro e junto com a Advocacia Geral da União, deixou muito claro para o Brasil todo a que é a que veio. Muito obrigado. Obrigado. Convidamos o excelentíssimo senhor Álvaro Augusto Ribeiro Costa para o uso da palavra. Meu caro amigo, se posso chamá-lo assim, Marcelo, quero, em seu nome, cumprimentar todos os liminentes componentes da mesa. Minha palavra é apenas de congratulações aos antecessores e aos sucessores, mas não poderia deixar de registrar um testemunho e uma homenagem. O que era a PGF quando eu tive a ocasião de servir à Advocacia Geral da União? A doutora Célia, que está aqui, e o doutor Lúcio Flávio, me chegaram ao gabinete, e a primeira pergunta que eu lhes fiz, eles tiveram que responder que eles não sabiam quem eram os procuradores federais, quantos eram, onde estavam, nem o que faziam. Vejam, todos nós, colegas e amigos, a imensa dificuldade que foi tirar do papel aquela ideia, aquele sonho, e construir o que hoje já se construiu, e se acha solidamente estabelecido. Mas, nesse breve testemunho de sonhos, de realizações, uma ideia se impõe naturalmente, e essa eu quero reiterar a vocês todos, através de uma preocupação que é geral, que não é da PGF, que não é da AGU, que não é da consultoria, que não é só da advocacia pública. É uma ideia que inspirou e se impõe cada vez mais que a ideia da unidade nesta casa. E essa unidade se traduz mais cedo ou mais tarde, primeiro no pensamento, depois em comportamentos, depois em atos, depois em institucionalização, legal, possivelmente, mas tendo sempre como substrato maior o que é de simples constatação. é que o nosso cliente é o cidadão brasileiro que não é meramente previdenciário, ele não é um rio, ele não é uma floresta, ele não é alguém que tem uma relação na área da regulação das agências. Não. A cidadania é una, a advocacia é una, as divergências eventuais são contingências de momento, de fato, ou de personalidades, mas são necessariamente resolúveis, onde devam ser resolvidas sem sequer judicialização. E o trabalho aqui de conciliação no âmbito administrativo, sabe-se da dificuldade que isso representa, por quanto se opõe a culturas muito passadas e muito enraizadas, essa uniforme na prática que decorre, sobretudo, da fidelidade à mística da advocacia pública, isso é que vai impor mais dia, menos dia, uma progressiva e cada vez maior uniformização de pensamento e de práticas. E, sobretudo, por causa disso, porque nada fica parado no tempo, nem fica parado no tempo todo o tempo, é que eu vejo com muito otimismo a perspectiva da construção e da progressão dessas realizações de todos esses sonhos. Aqui, portanto, as minhas congratulações e o meu reconhecimento a todos. Muito obrigado. convidamos neste momento o excelentíssimo senhor ministro José Antônio Dias Toffoli para o uso da palavra. Boa noite a todos. Querido Adams, Marcelo, Álvaro, Bonifácio, Fih, todos aqui presentes. Eu falei muito aqui nessa instituição durante os dois anos e meio que estive à frente da Advocacia-Geral da União. E é uma honra, uma alegria sempre estar de volta a esta casa. e tudo o que foi dito aqui é a mostra daquilo que é a PGF. Uma continuidade de gestão, uma continuidade de institucionalização. E dez anos devem ser, sim, comemorados e com muita alegria e com muita ênfase, porque tudo que tem dez anos ainda é um pouco ainda entrando na adolescência e se institucionalizando ainda. É recente ainda, por exemplo, a lei que criou os DAS para as procuradorias locais nos estados. Ainda é um processo de institucionalização. Eu me lembro que logo que eu tomei posse na Advocacia-Geral da União, eu recebi um pedido de audiência do Colégio de Reitores, Bonifácio. Álvaro, e o que que o Colégio de Reitores veio pedir como o primeiro item da pauta de discussão? E vejam, isso há, há cinco anos atrás. O PGF começou em julho de 2002, Bonifácio, advogado-geral da União, Gilmar Mendes, mentor, Bonifácio inicia seis meses, já no fim de gestão, o Álvaro vem, pega aquilo ali e começa a institucionalizar e cinco anos depois, quando eu assumo, vem os reitores das universidades pedir o quê? Vamos desfazer essa história dos procuradores não serem mais nossos. Foi um pleito. E a primeira coisa que eu disse a eles, o que os senhores estão pedindo é absolutamente inconstitucional. Passamos ao segundo ponto. E não tinha mais o que se debater, não tinha mais o que se discutir. A resposta foi simplesmente essa. Todos eles olharam assim? Mas como assim? Qual é o segundo ponto de pauta? Esse é inconstitucional. Esse já está resolvido. Não há o que se discutir. Então, o que nós temos em primeiro lugar com a criação da PGF? Nós temos em primeiro lugar que ao criar a PGF, ao estabelecer a PGF, o governo Fernando Henrique e o ministro Gilmar deram cumprimento a um comando constitucional que não vinha sendo cumprido. Não vinha sendo cumprido. Foi dar efetividade àquele comando de que a advocacia pública nas esferas federal e estadual do Distrito Federal, elas são entes e em primeiro lugar função essencial à justiça. São órgãos de Estado, portanto, e não são advogados preta-porter cujos agentes políticos e agentes públicos possam definir o que tem que fazer ou não fazer. Esta constitucionalização da advocacia pública é um processo que eu fico muito feliz de ver nos jornais agora que já está prestes e caminhando muito bem uma proposta de emenda constitucional para criar nos municípios a advocacia de Estado. E não tenham dúvidas, as senhoras e senhores, que isso é do exemplo que vem da Advocacia Geral da União, da institucionalização que ao longo desses 19 anos de AGU, ano que vem que faz os 20 anos de AGU, e 10 anos de Procuradoria Geral Federal que estão dentro desse processo. No Supremo Tribunal Federal já são vários os precedentes, são vários os precedentes, inclusive sobre as Procuradorias Autárquicas, de exatamente serem subordinadas à Procuradoria Geral do Estado e não às suas autarquias e não às suas instituições locais. Mas houve um segundo momento, dando esse testemunho histórico mais uma vez reforçando sempre a necessidade que esses momentos têm que ser lembrados, discutidos e comemorados. Passamos, o Marcelo é testemunha disso e muitos dos que estão aqui são testemunhas, quando buscamos a centralização da dívida pública, das autarquias, principalmente aquelas que são reguladoras, para poder executar as aplicações das penalidades que elas formulam dentro das suas competências e poder então levar a juízo, primeiro inscrever na dívida pública que não era inscrita, então era muito fácil ser multado por descumprimento, porque se multava e daí? O que ocorria? E criar então um sistema de centralização da dívida pública e começar a executar. E isso cada vez mais se efetivando, agora na gestão do ministro Adas, indo aí já uma análise do ponto de vista de uma inteligência dessas execuções, para que se não perca tempo com coisas de menor importância e se centralize então naqueles que trazem grandes dificuldades. Vejam a importância, por exemplo, disso para o sistema judicial no que pertine por exemplo a área de comunicações, de telecomunicações. A quantidade de processos que chegam ao judiciário que dizem respeito a advogados privados que vão contra o ente público, atrás da sua cidadania, porque as suas relações no que diz respeito aos contratos com uma telefonia celular, os seus contratos enfim, do dia a dia dessa ampla maga de pessoas, essa ampla quantidade de pessoas que se transformaram em consumidores no Brasil, em cidadãos com acesso à cidadania e ao consumo, aumenta enormemente o número de conflitos que ocorrem e muitos desses conflitos não são resolvidos ainda pelas agências de Estado que foram também criadas há pouco tempo e que ainda também estão num aprendizado podemos dizer assim das suas competências e das suas atividades mas essa centralização da dívida e começar a ser cobrada das grandes empresas privadas que elas não só se submetam ao regulamento mas cumpram o regulamento dando efetividade às aplicações das penalidades sem dúvida nenhuma vai fazer com que o número de consumidores brasileiros que se sintam lesados diminua e vai diminuir o número de ações no poder judiciário quando se dá um exemplo simples desse do dia a dia a gente entende muito bem porque que foi muito sábio o constituinte hoje a constituição brasileira em estabelecer a advocacia pública como função essencial à justiça mesmo com toda a vinculação com toda a afinidade que ela tem que ter com o poder executivo porque em relação ao poder executivo ela é órgão exclusivo de consultoria e evidentemente ninguém vai dar consultoria contra o seu constituinte aí seria uma assessoria contra a cidadania mas para dar estrutura à cidadania mas tem esse papel enorme de ser auxiliar do judiciário e nesse trabalho enorme de ser auxiliar do judiciário se ressalta as câmaras de conciliação se ressalta essa atividade de execução porque é aí que aquelas penalidades realizadas pelas agências reguladoras vão ser sentidas por aqueles órgãos instituições e empresas reguladas que não o cumprem e vejam que quando iniciamos esse trabalho também recebemos aqui um grupo de presidentes de agências reguladoras exatamente mas como assim como agora a AGU através da Procuradoria Geral vai começar a cobrar essas multas uma coisa até meio esquisita como se não se quisesse cobrar aquelas multas não isso a gente resolve aqui a advocacia pública que não permitiu os embargos de gaveta das agências reguladoras nesse país tenho orgulho disso as senhoras e os senhores procuradores federais doutor Marcelo Siqueira o senhor que ali à frente da PGF resistiu bravamente a uma tentativa de se retirar aquilo que foi uma decisão nossa de se trazer a centralidade disso para a advocacia geral da União nas mãos da PGF para que essas penalidades aplicadas pelos órgãos públicos não virassem ficção não virassem balela não virassem embargos de gaveta e fossem efetivamente cumpridas é necessário afirmar e reafirmar isso e parabéns ao ministro Adams que continua com esse trabalho e de uma maneira ainda mais elaborada porque como todos nós vimos aqui é um tijolo que cada um vai pondo do nada de cinco DAS foi passando da mão do Bonifácio de uma ideia do Gilmar passou para a mão do Bonifácio passou para a mão do Álvaro passou pelas minhas mãos passou e agora está sob a responsabilidade do Adams e tendo as senhoras e os senhores porque não basta existirmos nós aqui à frente da AGU ou os procuradores gerais federais a instituição são as senhoras e os senhores são a sua carreira e mais uma vez na oportunidade que eu tenho aqui o Álvaro lembrou bem a unidade da AGU a unidade da AGU é fundamental para a instituição todos advogados da União procuradores da Fazenda Nacional procuradores federais e procuradores do Banco Central do Brasil saberem que juntos compõem essa função constitucional da União do País e da União que é a função essencial de ser a advocacia pública do Estado brasileiro parabéns ao Marcelo parabéns ao Adams parabéns Bonifácio parabéns Gilmar parabéns Álvaro parabéns à advocacia brasileira convidamos o excelentíssimo senhor ministro Luiz Inácio Luciana Adams para o uso da palavra senti o senhor ministro Dias Toffoli senhor procurador-geral federal Marcelo querido amigo e ex-advocado-geral Bonifácio suprocador-geral da república que é isso Malvo Costa também senhor procurador aposentado querido FIIR presidente da OAB interessante como nós temos todas as nossas características tido na figura e aqui eu faço uma homenagem aos procuradores da república que vieram presidente da AGU já que estiveram presentes os três advogados gerais o Gilmar Bonifácio ministro Alvo todos vêm daquela grande instituição e nessa condição participam dessa grande revolução que é a advocacia geral da União eu não posso deixar de registrar também aqui reforçando o que já me dito disse o ministro Toffoli ministro Alvo essa grande unidade essa unidade que se formaliza hoje aqui inclusive com a presença do Fernando advogado da União e meu substituto na advocacia geral doutora Greisa nossa grande secretária de contencioso doutora Adriana nossa procuradora geral da fazenda nacional doutora Aelle Beteiro nossa procuradora geral da União doutora Arnaldo Godoy lá nosso consultor geral da União quer dizer essa organização que se faz presente nesses momentos significativos e faz a presença também pelos seus ex-procuradores gerais federais doutor Weber que atua hoje como nosso adjunto doutora Aragonês doutora Célia nossa querida Célia que tanto tem trabalhado agora consultora da União mas tem trabalhado pela nossa organização eu acho que são 10 anos que fizeram história 10 anos que eu pessoalmente tive a oportunidade de acompanhar participar testemunhar 10 anos que mostraram pelas firmes palavras do ministro Toffoli pelas palavras do ministro Alvro pelas palavras e lembranças que nos traz o ministro Bonifácio 10 anos em que vários atores colocaram seu tijolo e tiveram eu diria a genial percepção dessa necessidade porque uma coisa é interessante nós temos sempre uma visão um pouco anacrônica dos fatos a gente olha o passado e pensa que sempre foi aquilo que nós vivemos hoje quando na verdade não foi eu me lembro que eu trabalhava com o ministro de Mara na época e como secretário-geral de Contencioso eu vivi assim como com o Bonifácio vivi o que eram os desafios da AGU daquela época as dificuldades o desconhecimento a falta de informação a dificuldade de propor algo para qual nós não tínhamos sequer a informação base e aí eu queria exatamente render homenagem aqui a duas pessoas que eu diria para vocês sem as quais a PGF não seria sequer uma ideia a primeira a primeira delas é a doutora Jovita Vonley Valente a doutora Jovita como procuradora federal como tendo atuado na consultoria geral da república sempre foi uma dedicada e preocupada formuladora com os rumos da AGU e nessa atenção ela teve toda uma dedicação especial à formação da PGF e por isso ela merece e faz parte como uma grande atora fundamental autora nesse processo mas a segunda pessoa também é uma pessoa relevante também oriunda do Ministério Público Federal que não está presente mas que merece todos os méritos porque ela dá vida prática a esse desafio que é a doutora Nadira Mendonça que foi coordenadora geral da então COF coordenadora geral dos órgãos vinculados que é aquele embrião aquele pequeno esforço inicial esforço de dar conhecimento de produzir conhecimento nessa realidade tão dispersa tão significativa dos procuradorias eu me lembro que o Nujimara falava pelo trabalho da COF ele fez um enorme concurso público através da COF através daquele trabalho ele redistribuiu 400 procuradores federais em todo o país focando grande parte do próprio INSS que era extremamente carente e com isso fortalecendo a instituição e foi através daquele trabalho por exemplo que se desmissificou porque se falava eu me lembro 80 mil 100 mil procuradores federais como se houvesse um gigantesco teino alegria e através daquele trabalho se verificou qual era a dimensão próxima mais real desse universo de advogados públicos que estavam que estavam abandonados que estavam largados muito submetidos às pressões das contingências dos órgãos eu me lembro de um advogado procurador federal naquela época que ousou entrar com uma ação recisória relativo ao aumento dos professores relativo a uma decisão judicial que promovia aqueles aumentos dos professores com base em correções monetárias passadas e esse advogado esse advogado federal teve que por pressão sindical sofreu uma pressão sindical foi ameaçado e teve a AGU lá como órgão que foi lá e protegeu ele e impediu que essa medida de pressão não se retundasse numa ação numa ação punitiva que prejudicasse a própria função da instituição isso mostra o quanto a instituição ela se constrói pelo envolvimento e pelo envolvimento de todos então todos esses atores merecem com enorme justiça pela contribuição que eles ofereceram à nossa instituição uma homenagem nesses dez anos que é como disse munifácio são dez anos que é o início de uma adolescência que é o início de uma maturidade mas é uma o início que tem uma o início nessa maturidade um processo que tem nesses dez anos uma grande experiência uma grande conquista que faz dessa instituição PGF um dos fundamentos um dos pilares da própria Advocacia Geral da União da própria grande instituição da grande matriz da grande mãe que é a Advocacia Geral da União uma instituição que veio para ficar e já mostrou o seu valor e muito mais mostrará pelo nosso Brasil parabéns PGF parabéns Marcelo pelo trabalho que vocês vêm realizando há tantos anos Você acompanhou a reapresentação da cerimônia de comemoração dos dez anos da Procuradoria Geral Federal o órgão da Advocacia Geral da União atua na defesa das políticas públicas das 155 autarquias e fundações federais continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal Tchau